A competição, a organização, está tudo show de bola, parabéns. Em nome de todos que fazem a equipe esportiva de Atalbês, agradecemos o convite e a parceria, a recepção, show de bola. Fique à vontade para falar, e do jeito que você não vai perguntar. Vai para casa hoje com o coração, com a gratidão de ter feito um dos maiores eventos esportivos desta região. Bom, com certeza, quero agradecer a vocês pelo convite, inclusive, que vieram aqui na cidade de Juazeirinho para fazer essa grande transmissão. Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer a nossa prefeita Ana Virgínia, pelo apoio total que ela vem dando ao esporte de Juazeirinho. E a todas as equipes que fizeram parte deste campeonato, quero agradecer a todos pelo comportamento. E as quatro equipes que chegaram na final da Série B e da Série A, quero aqui parabenizar a todos. E deixar bem claro que desejar um bom jogo foi muito legal, a Série B, a parte da manhã. E agora nós teremos a Série A entre Teresinho e Virgínia. Quero deixar aqui bem claro também que eles estão todos felizes, os quatro chegaram na final, porque na cidade de Juazeirinho, no esporte, ninguém viu uma premiação igual a essa que a gente teve aqui neste campeonato. Eu felicito pela nossa prefeita Ana Virgínia. Secretário, é a pergunta que eu ia fazer. Fala para o público ouvinte que nos acompanha através da Juazeirinho FM, na nossa página no Facebook e também lá no YouTube. Como está trazendo a premiação da Série Territ e também da Série B? Na Série B a gente vai fazer a premiação de R$ 2.000,00 para o primeiro colocado. E da Série A, R$ 3.000,00 para o primeiro colocado, mais os troféus. Premiação show de bola, viu? E é do primeiro ao quarto colocado. Do primeiro ao quarto colocado também. Quero agradecer a toda a equipe da prefeitura que fez parte desse conjunto, desse campeonato, porque ninguém faz nada só. Se a gente não tiver uma equipe ultra bem estruturada, com apoio, com dedicação, ninguém consegue fazer nada só. Agradecer a toda a equipe da infraestrutura e da secretaria nossa, que todo mundo colaborou, fizeram um bom projeto. E na hora que a gente precisava, estava todo mundo pronto para ajudar e colaborar com a equipe. Isso é a equipe do governo da Vivi, que vem fazendo um bom trabalho na nossa cidade. Secretário, fica à vontade, convida aqui, está nos acompanhando através da rádio e também aqui, nas nossas plataformas digitais, para que venha para aqui para o estádio, para que a gente possa fazer uma belíssima festa nessa grande final. Com certeza, agradecer a participação de todos os torcedores, que eles querem fazer essa maravilhosa festa, né? Se não fossem eles também, eu não teria essa festa maravilhosa. E daqui a pouco, em instante, vamos dar início a grande final da Série A, entre Trezinha e Vilinha, e desejo boa sorte para todo o sucesso e termino em paz. Valeu, secretário, meu finalzinho, a gente falou mais um pra mim, mano. Já estou aqui com as escalações das duas equipes, beleza? Fica aí à vontade, para que a gente possa fazer a escalação assim que você permite, cara.